Ok pessoal, então é o seguinte, nós temos aqui os dois computadores aqui numa rede, através aqui do cabo de rede, certo? Então tem um cabozinho aqui, tem outro cabinho aqui, ou seja, esses computadores que estão em rede perfeitamente, conforme eu mostrei na aula passada. Bom, pessoal, esse aqui é o meu Neri Acer, que a gente vai usar aqui como o meu cliente, que a gente acabou de copiar aqui o softwarezinho, que a gente fez na aula passada. E esse aqui então é o meu Neri Sony, que é o meu servidor, digamos assim, aquele que eu tenho aqui a minha base de dados, conforme eu já mostrei para vocês na aula passada, está aqui tudo bonitaço, a gente definiu os privilégios aqui para funcionar. Bom, pessoal, aqui então, nós temos aqui o nosso programinha, tá certo? Vamos pegar aqui, então vocês viram que se eu rodar esse cara aqui, ele vai funcionar aqui perfeitamente, a nossa aplicação aqui no meu computador servidor, tá certo? Se nós tentarmos rodar agora esse mesmo programinha aqui no meu cliente, que a gente copiou na aula passada, como vocês viram, lá para a pasta Java C3 Rede, se a gente tentar rodar isso aqui, ele não vai funcionar. Vai dar um erinho aqui, tá certo? Porque a gente precisa, então, configurar, a gente precisa dizer aqui no servidor que aquele computador lá vai ter acesso. Então, pessoal, cada computador ele recebe um nome, tu pode tanto passar o nome do computador, quanto o endereço IP desse computador. Nesse caso aqui, eu vou passar aqui o endereço IP para ele, conforme eu já mostrei nas aulas passadas aqui. Então, deixa eu passar aqui, então, IP config, enter, certo? Então, aqui, assobendo cana, chupando cana e assobendo ao mesmo tempo, por isso ficou a imagem meio ruim aqui. Então, veja o que é só, pessoal. Então, nós temos aqui, esse IP aqui é 19268100. É esse cara aqui que eu devo estar configurando lá no outro computador para que ele funcione, certo? Então, deixa eu fechar aqui, ok? Então, pessoal, como é que nós vamos fazer? Simplesmente, a gente vai vir aqui, nos privilégios aqui, e vamos estar adicionando aqui, então, mais esse privilégio. Veja que a gente tem os privilégios aqui em cima, certo? Para essa minha tabela de estoque em questão aqui. Então, vamos mandar adicionar um privilégio. Para que, então? Veja que o que nós temos configurado lá no Java é o usuário Neri. Você deve estar lembrado da aula retrasada, né? Então, agora eu vou passar, então, agora o nome do servidor, que é 192.168.1.100, certo? A senha que nós tínhamos passado era Nerison, Nerison, ok? Então, aqui, Nerison, certo? Muito bem, então, agora, pessoal, o que nós vamos definir aqui? Vamos definir aqui, então, aqui, vamos marcar todas as opções aqui, certo? E agora a gente vai definir, então, aqui, a gente só vai mandar adicionar o usuário aqui embaixo. Ok, pronto, olha, adicionário, adicionado usuário. Então, quer dizer que agora eu tenho mais um aqui que vai ter acesso, que vai ser esse Neri aqui, 192.168.1.100, certo? Então, agora, mais esse cara aqui tem acesso. Inclusive, tu pode até visualizar aqui, ó. Se eu vier aqui no diretório aqui e pegar aqui a MySQL, procurar aqui embaixo, aqui as configurações gerais, que é User, vai, deverá achar aqui, então, o, olha lá, o Neri. Então, o Neri, 192.168.1.100. Dessa forma, se eu vier aqui no computador cliente, eu espero que funcione, né? A princípio, não tem nada, não tem o que dar errado, né? Porque eu configurei ali, então... Ah, olha, perfeito, pessoal. Já tenho aqui... Desculpem. A gripe velha pegando... Tá, então, pessoal, já tenho aqui, então, aqui, meu banco de dados aqui, ó. Certo? Eu vou excluir aqui o NeriZone aqui, ó. Eu vou excluir... Veja o que eu tenho aqui... Deixa eu acessar aqui na minha tabela aqui, destoque. Deixa eu pegar aqui, então, aqui o pessoa. Veja o que eu tenho lá embaixo o NeriZone, conforme vocês estão vendo ali, ó. Tá aqui, ó. NeriZone. Tá ok? Agora, no meu programa aqui, eu vou excluir esse NeriZone. Vamos ver se vai excluir aqui. Excluir, ok. Excluído com sucesso. Veja que eu estou no meu cliente, certo? Deixa eu atualizar aqui, agora, o meu pessoa aqui no servidor. Ah lá, ó. Já não tenho mais o NeriZone. Significa o quê, pessoal? Que a minha aplicação em rede, usando o MySQL, está funcionando perfeitamente. Se inserir dados, alterar, está funcionando perfeitamente. Pessoal, é claro que cada sistema, cada banco tem suas peculiaridades. Você vai ter que dar uma olhadinha, tá certo? Nas peculiaridades de cada um deles, tá bom? Mas está funcionando aqui perfeitamente. Deixa eu aproveitar para mostrar aqui. Aqui eu estou montando o meu escritório. Olha só o que a gente fez aí, o meu filho, para poder jogar um tênis. Improvisamos aqui um colchão de rede aqui para jogar tênis, né? Tem que... No improviso, a coisa funciona, tá certo? Pessoal, show de bola, então, funcionando aqui a nossa aplicação em rede. A partir de agora, vamos começar a trabalhar com a parte de soquetes, então, tá bom? Um abraço, até mais e tchau. Tchau, tchau.